Bom dia, bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa imersão em gestão e administração eclesial. É uma alegria ter vocês conosco, eu me chamo Jean, eu estarei com vocês no dia de hoje, dando as formações agora, às 11 horas, e também às 13 horas nós estaremos juntos. Essa formação ela é gravada, então nós vamos depois também disponibilizar no nosso canal. A gente resolveu fazê-la na sala fechada, porque aqui a gente consegue interagir melhor, conhecer vocês também, estarmos juntos aí de uma forma um pouquinho mais próxima, né? No YouTube a gente não consegue visualizar vocês, então a gente vai estar conversando um pouco melhor aqui dentro da sala do Zoom, tá certo? Então, essa é a primeira formação. A gente sabe que hoje é um pós-feriado de Semana Santa, onde muitos sacerdotes, é a folga deles, né? Então, nós sabemos desse desafio, mas nós vamos estar aí conduzindo essa formação, e depois a gente também vai disponibilizar a gravada, né? Primeiro eu vou falar sobre a imersão, a imersão em gestão e administração eclesial é um evento novo aqui da agência, nós não tínhamos feito ainda, mas nós sabemos da necessidade de trabalharmos a dimensão da gestão e da administração no ambiente religioso, de forma especial na Igreja Católica. Então, nós preparamos esse evento, tem muitos palestrantes, além de mim, vão estar muitas pessoas participando e dando formação. Nós vamos ter, ao longo dessa semana, praticamente todos os dias, pelo menos duas palestras, alguns dias são três, onde nós vamos ter diversos especialistas, entre eles a gente vai ter a Paula Cristine, que é assistente social e formada em psicologia, a Catherine da Rosa, que é especialista em gestão empresarial, também é jornalista, trabalha com gestão de pessoas, Padre Joaquim Fernandes, que é mestre do Programa de Pós-Graduação em Administração, mestrando, na verdade, do Programa de Pós-Graduação em Administração e Controladoria Profissional, ele é professor também e é o diretor da Faculdade Católica de Fortaleza, vamos ter o Liano Levi, que é membro consagrado da Comunidade Recada e bacharel em Direito, e também tem pós-graduação e é um especialista na área de investimentos, é professor doutor Cláudio Nogas, que é doutor, e também ele tem aí um trabalho de consultoria em instituições religiosas, vamos ter o Frei Rogério, que é coordenador da Pastoral do Empreendedor, vai estar falando conosco também, vamos ter, olha, é bastante gente aqui, vamos ter também o Cleiton Dias, que é o diretor da TELS e vai estar falando sobre tecnologia na evangelização, Paulo Costa, que é bacharel em Recursos Humanos, que vai estar falando sobre produtividade pastoral, também é diretor na TELS, e o Padre José Carlos, que é psicólogo, é pároco também, e é jornalista, especialista em neuropsicologia, e tem uma gama aí de formação incrível, e vai poder nos trazer aí um conhecimento muito legal sobre saúde mental, a importância da vivência dele na gestão e na administração eclesial. Então, a gente tem aí muita palestra, também tem eu, Rélez Mortal, que estarei com vocês, trazendo algumas formações também, nós vamos estar sempre aí trazendo conteúdo de qualidade, né? Esse evento é gratuito, então, se você ainda não divulgou, eu convido você a pegar este link e mandar, você que é padre, sacerdote, também puder mandar aí no grupo do clero, né? Eu sei que hoje é um dia atípico para todos os sacerdotes, por conta da Semana Santa, mas a evangelização não pode parar, então a gente não para aqui e vamos seguindo na formação. Nós vamos falar agora pela manhã sobre o tema dessa formação, ela é um tema que eu muitas vezes trago pequenas pinceladas na formação da pastoral do dízimo, da comunicação na igreja também, mas hoje eu quero descer um pouquinho mais nessa temática, que é o nosso negócio é evangelizar, o nosso negócio é evangelizar. Toda empresa, toda instituição jurídica, ela tem uma missão, ela tem um propósito e ela precisa encarar e ter claro esse propósito, né? Por mais óbvio que pareça dizermos que a missão da igreja é evangelizar, nós vamos percebendo ao longo do caminho que muitas vezes nós nos desvirtuamos desta missão, né? Nós vamos permitindo que outras coisas façam parte do nosso dia a dia e tirem de nós essa visão de que o negócio da igreja é evangelizar. Então eu vou compartilhar a minha tela com vocês, para a gente começar essa formação e essa reflexão, e eu espero contribuir para o nosso processo evangelizador e aí na gestão das nossas comunidades. Então o nosso negócio é evangelizar. E antes de nós falarmos sobre o nosso negócio e sobre o que é, para nós, a evangelização na igreja, eu quero conversar com vocês sobre norteadores estratégicos, né? Dentro da gestão e administração das empresas, é fundamental que toda empresa tenha muito claro e bem definido seus norteadores estratégicos. O que que são os norteadores estratégicos, né? Os norteadores estratégicos, eles são o propósito pelo qual aquela instituição, ela existe, né? Então, os norteadores, geralmente a gente conhece mais eles pela missão, visão, os valores da instituição, esses são os norteadores estratégicos. E ao longo do tempo, nós fomos aperfeiçoando essa visão sobre a missão, visão e os valores, e também entrou em evidência para muitas organizações o propósito, que não é a missão e que não é a visão e nem os valores. Então eu vou tratar nessa formação muito mais sobre propósito do que sobre missão, visão e valores, que isso seria uma temática de aprofundamento já dessa aula, e que aí a gente vai desceria um pouco mais, né? Mas eu vou trazer de forma aqui mais ampla sobre o propósito. E o que que é propósito? Propósito é aquilo que se busca alcançar objetivo, finalidade e intuito. O propósito, ele é emocional, ele é apaixonante, ele empolga as pessoas. Quando a gente fala de propósito dentro das organizações, eu estou falando muito mais do que simplesmente o que nós fazemos enquanto organização. O propósito é o que move as pessoas a acreditar naquele negócio, naquela instituição, naquilo que nós fazemos. Há diversos estudos, por exemplo, dentro do mundo empresarial, e começa a compreender que um colaborador, um funcionário, por exemplo, ele já não se motiva mais ao trabalho só pelo salário. Não é mais o salário que mantém, por exemplo, um colaborador conectado à instituição, à empresa. O salário já não é mais suficiente. Existem pessoas que têm altos salários, inclusive altos cargos, e eles já não se sentem motivados a continuar nestas empresas ou instituições. Quem daqui conhece alguém, ou é alguém, ou é essa pessoa que está numa instituição, que até tem um salário razoável, e que não se sente tão, assim, conectado à instituição? Se você for uma dessas pessoas, ou já ouviu falar de alguém, ou alguém já disse para você, olha, eu até ganho muito bem, eu tenho muitos benefícios na minha empresa, mas eu não me sinto realizado neste lugar. Se você é uma dessas pessoas ou conhece alguém, pode digitar ali no chat para mim, para a gente poder até ver um pouco disso a partir das pessoas que estão aqui conosco. Mas é muito comum dentro das instituições, e as empresas começam a perceber que, para que, de fato, eu tenha pessoas, colaboradores conectados à instituição, eu preciso falar sobre o propósito da instituição. As pessoas, elas vão viver melhor o seu trabalho, vão se conectar mais com as suas atividades profissionais, sabendo que o que elas fazem ali faz sentido para elas na sua existência humana, na sua vida, além do sentar na cadeira, naquele lugar, e fazer o seu trabalho. O propósito, ele é muito além. Por exemplo, a pessoa que é o gari, ou a pessoa profissional que passa com os caminhões recolhendo lixo. Se ele olhar simplesmente como algo, ah, eu estou aqui catando o lixo dos outros, ele vai olhar, às vezes, aquela profissão dele como algo insignificante. Mas quando ele para, e se essa pessoa entende, por exemplo, que recolher os lixos das casas e fazer todo esse trabalho é garantir, por exemplo, uma cidade limpa, sem enchentes, uma cidade organizada, aonde o lixo é reciclado, aonde parte desse lixo não vira um problema na natureza, ou o catador de lixo, ou aquela pessoa que está ali no caminhão, ele vai entender muito mais a importância dele na sociedade. Ele vai entender o quanto aquela profissão é importante, e deveria, inclusive, ser muito mais valorizada, porque ela tem um propósito. Ela não é uma mera atividade ali, porque aquelas pessoas, tem gente que diz, ah, não estudou, então faz essas atividades. Não, cada profissão, seja a pessoa que está limpando a sua casa, qualquer um, qualquer atividade profissional, precisa ter propósito. As pessoas precisam gostar de fazer aquilo. Elas têm que amar fazer aquilo. Se eu sou um médico, e eu não tenho o propósito de salvar e curar as pessoas, eu vou ser um médico infeliz, e é o que a gente vê muitas vezes, um profissional que não corresponde à profissão que deveria viver e amar. Então, dentro das instituições, o propósito é fundamental para o desenvolvimento e o sucesso das organizações. E aí, a gente tem uma dinâmica, uma metodologia, chamada o Círculo Dourado, ou Golden Círculo, que é uma metodologia que nos ajuda a entender o propósito da instituição. Então, começando pelo centro ali, eu tenho o porquê. Por que nós fazemos isso? Por que eu preciso exercer essa atividade? Por quê? Qual é o sentido de eu fazer isso? Então, o porquê é o propósito, é o motivo pelo qual eu exerço aquela atividade. Então, no caso aqui da Dominus, por exemplo, qual é o propósito da Dominus para nós, enquanto colaboradores aqui? Nós acreditamos que todo homem e mulher, todo homem pode conhecer a Deus, tem capacidade de conhecer a Deus. Então, na nossa vida profissional, tudo o que fazemos é porque nós acreditamos que todo homem pode conhecer a Deus. Todo homem é capaz de conhecer a Deus. E porque ele é capaz de conhecer a Deus, nós, enquanto Dominus, fazemos o como. Como a gente faz isso? Aí vem, nós proporcionamos para a Igreja Católica, nós motivamos a profissionalização da evangelização, nós acreditamos que é preciso profissionalizar a evangelização, e por isso nós atuamos no favorecimento dessa profissionalização. Então, e o que a gente faz? Aí tem todo o descritivo do que a gente faz. Aí a gente vai para o descritivo. Então, o propósito, esse Golden Circle, é aquilo que vai fazer com que as instituições caminhem para aquilo que elas foram criadas. E por que a gente traz essa aula já de cara aqui? Porque quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de gestão, a gente precisa entender, de uma vez por todas, que gerenciar a instituição, uma instituição católica, nós temos que ter muito clara a nossa missão. Porque qualquer coisa nos faz perder o olhar sobre essa missão, e a gente vai ao longo da formação entendendo um pouquinho como a gente vai, às vezes, se desvirtuando do caminho. E aí, aqui eu vou novamente trazer o porquê. Indica a razão, o motivo da organização existir. Por que a organização existe? Por que a sua paróquia existe? Ah, Gia, a paróquia existe para evangelizar. Não, mas peraí. Ela está numa cidade específica, ela tem um povo específico, ela tem uma missão, ela tem um padroeiro específico. Então, mesmo nós, enquanto igreja católica, temos uma missão de evangelizar, mas enquanto instituição, nós temos outras também. Para cada instituição, existe um propósito. Deus nos escolheu para uma missão, seja ela institucional ou pessoal. Eu, enquanto Jean, tenho um propósito de vida. Inclusive, eu tenho isso mapeado dentro do meu processo de autoconhecimento. Eu tenho lá o meu propósito. Então, o porquê que eu existo? O porquê a instituição existe? Isso tem que ter claro para a gente. Parece óbvio, mas no nosso comportamento, seja ele pastoral, administrativo, financeiro, nós, às vezes, nos perdemos no caminho, porque existem diversas atividades que nos roubam desse propósito. Qual a causa será motivadora para colocar os projetos, as ações, as campanhas em prática? É muito importante para a gente isso, porque o que a gente vê hoje? Agentes pastorais que não querem se comprometer, o dizimista que já não é fiel. O próprio pároco, às vezes, não está alinhado com a missão da paróquia, ou da comunidade, a congregação, o missionário, o religioso. Nós temos que ter claro o propósito. Certo? O como, qual o caminho a ser trilhado para que a organização cumpra o seu propósito e conquiste os seus objetivos? Depois eu vou mostrar para vocês isso na prática como funciona. O quê? Aqui é o resultado tangível, aquilo que, de fato, a organização vai entregar ou entrega. Certo? Vamos lá, um exemplo de empresas com propósito, ou a Apple. Tudo o que fazemos, nós acreditamos em desafiar o status quo. Nós acreditamos em pensar de forma diferente. Quem usa os equipamentos da Apple entende bem o que isso significa. Eles fazem tudo de forma diferente. A estética deles, os equipamentos deles, como as funções são utilizadas, tudo é muito diferente de outras empresas. O como, a forma que desafiamos o status é fazendo nossos produtos muito bem projetados, fáceis de usar e com uma interface amigável. o que acabamos fazendo excelentes computadores, quer comprar um, então eles entendem que o negócio deles é desafiar o status quo e acreditam que eles pensam de forma diferente. De fato, os produtos da Apple são muito diferentes do mercado. Inclusive em preço, em tudo. A forma com que eles entregam o produto deles, a caixa, a embalagem, tudo é diferente. A experiência dessas empresas, dessa empresa de modo especial, ela está muito ligada à estética, à beleza, àquilo que é nobre. Então eles têm uma visão muito diferente do negócio de tecnologia. Levou eles aonde eles estão. A natura, nossa razão de ser é criar e comercializar produtos e serviços que promovam o bem-estar, o estar bem. Então ela produz produtos para promover o bem-estar e o estar bem. Não é simplesmente produto de beleza. Então eles... Reparem que cada uma delas traz o seu propósito dentro dessas frases. alguns elementos que ajudam na identificação do propósito das nossas paróquias, das nossas instituições. Revisitar a história da comunidade. É fundamental que a gente faça uma leitura da história da nossa comunidade. O nosso propósito de existência pode estar na história já. Ele pode estar na fundação da nossa paróquia, da nossa comunidade, do nosso fundador. Então é fundamental que aqui a gente faça um revisitado da história. A história tem muito a nos dizer sobre o propósito. Por exemplo, o propósito da Dominos num primeiro momento, quando a gente começou a empresa, isso não era claro. A gente foi ter isso claro foi em 2000... Se eu não me engano, 2019, quando a gente refez o nosso planejamento estratégico e a gente viu que a gente tinha missão, visão e valores, a gente não tinha definido o nosso propósito, a gente foi analisar e revisitar a nossa história. E a gente foi entendendo o caminho que Deus nos conduzia ali para entender que nós, mesmo sendo uma agência de marketing digital, sendo uma empresa com fins lucrativos, inclusive, no qual tem um dono, que sou eu, nós tínhamos um propósito e o nosso propósito era evangelização. Aí a gente foi entendendo e essa condução de Deus, essa condução da nossa história, e aí revisitando a nossa história, a gente chegou, cara, é isso. Nós nascemos para evangelizar e a gente nasceu porque a gente acredita que homens e mulheres podem conhecer a Deus. e isso se deu a partir de uma experiência de revisitar a nossa história, de fazer uma leitura de tudo isso. Quem são as pessoas que participam ou deveriam participar da nossa comunidade? Isso também é importante. Quem é o nosso cliente? Quem é o nosso público? Nós temos que entender isso. Existe um perfil. Nós temos na igreja, por exemplo, congregações que nasceram para cuidar dos feridos na Segunda Guerra Mundial. acabou a Segunda Guerra Mundial, acabou a congregação. Nós temos vocações que nasceram para cuidar dos jovens, para cuidar dos idosos, para educar a partir do ensino. Imagine o Salesiano sem escolas, por exemplo. Não faz sentido na história deles. Eles foram fundados para a educação. Então o público deles é os jovens, as crianças e os adolescentes que precisam ser educados e formados e aí são formados segundo a metodologia de ensino de Dom Bosco. Então, a gente tem dentro da nossa comunidade as pessoas que vão também nos indicando qual é o nosso propósito. A história e a vida do padroeiro, as nossas comunidades, de forma especial, as paróquias, todas elas possuem um padroeiro. a gente acha que isso só foi uma escolha aleatória do conselho de pastoral, mas não, existe uma mística espiritual sobre isso. Existe uma vontade de Deus que se dá pelas atitudes humanas também. Então, se a nossa comunidade é uma comunidade que tem São Francisco como padroeiro, será que Francisco não tem algo a nos dizer sobre o nosso propósito enquanto comunidade? Santo Antônio, Santa Teresa de Ávila, Santa Clara, Santa Rita, São Sebastião, cada paróquia com suas particularidades, com seus santos padroeiros, existe ali uma paróquia dedicada a um título de Nossa Senhora? Será que essa paróquia Mariana não tem um propósito? Então, é importante ter esse olhar espiritual também sobre os nossos santos padroeiros. Isso está muito ligado e conectado a nossa missão. Os aspectos da fundação, como isso aconteceu, o cenário existente da época, por que que isso aconteceu? Porque a escolha da igreja naquele lugar, naquele bairro, naquele pico, naquele monte, existe uma mística em tudo isso. Existe um propósito de Deus. de Deus. Então, aqui, os padres, os párocos, é muito importante, por exemplo, que o padre revisite a história da comunidade que vai assumir. Você não pode negar essa história ou não ter amor por essa história. É a história de um povo que já caminha, que já está caminhando. Então, isso é fundamental. Você não tem que criar um propósito novo. A sua comunidade que você assumiu, seja ela há seis meses, um ano, dez anos, ela já existia antes de você e vai continuar existindo depois de você. Então, é muito importante que a gente entenda que existe um propósito da comunidade que isso tem que ser respeitado, que está lá na fundação dela, que existem mistérios e vontades de Deus no nosso caso e que a gente precisa revisitar e ter clareza sobre isso. Uma leitura humana e espiritual de tudo isso. Como foi construída a comunidade, o contexto espiritual, as lutas e os desafios envolvidos, tudo isso é elemento que nos ajuda a compreender o propósito da comunidade. Tudo isso nos favorece esse entendimento. Não dá para nós vivermos dentro da realidade da gestão e da administração da comunidade sem um entendimento claro sobre isso. Isso é muito importante para qualquer administrador que entra numa empresa, ele tem que entender isso, ele tem que saber qual é o propósito. Olha, se eu sou uma empresa de móveis e eu produzo e eu produzo móveis que geram conforto e qualidade no ambiente domiciliar, por exemplo, eu sou uma empresa de produção de móveis, de fabricação de móveis, e aí eu não produzo móveis, eu resolvi produzir camiseta, eu estou me desvirtuando do propósito. Então, uma comunidade paroquial, uma comunidade religiosa que é chamada para algo e faz outra coisa, ela está se desvirtuando do seu propósito. E aí ela não vai fazer bem feito, ela não vai cumprir a sua missão. Qual é o negócio da igreja? Qual é o negócio da igreja? A resposta está no nome dessa formação. Qual é o negócio da igreja? O negócio da igreja é evangelizar. Evangelizar. E aonde nós encontramos isso? Nós encontramos no evangelho isso. Quando Jesus diz, ide por todo mundo e proclamai o evangelho a toda criatura, e algumas traduções diz, ide e anunciai o evangelho a toda criatura, nós temos que ter claro que esse é o mandato de Jesus para a igreja. Nós somos chamados e é muito bonito porque nós estamos no período de tempo pascal e a gente está vivendo toda essa experiência do Cristo ressuscitado e a gente vai ver Jesus que depois antes de subir aos céus ele deixa esse mandato aos discípulos ide por todo mundo e proclamai o evangelho a toda criatura. esse é o nosso negócio. Todo o resto está a serviço disso. Tudo que foge disso não é o nosso negócio. E a gente tem que ter muito cuidado ao exercer o nosso trabalho porque nós nos desvirtuamos muitas vezes do nosso propósito, do nosso negócio. Então, por exemplo, aqui o centro do nosso trabalho é o anúncio do evangelho. tudo o que existe está a serviço desse propósito. Evento, construção e reforma, ações promocionais, atividade pastoral, a ação social, os sacramentos, tudo está a serviço, está à disposição do anúncio. Tudo é recurso para anunciar o evangelho. Agora, se os meus eventos, se as construções, se as atividades promocionais de forma especial se desvirtuam, por exemplo, do anúncio do evangelho, isso não é missão da igreja. É missão da igreja fazer um bailão aleatório sem caráter evangelizador? Não. É missão da igreja fazer rifa e jogos de azar? Não. Porque ela não é chamada a isso. Ela é chamada a anunciar o evangelho. Inclusive, ela não só não anuncia o evangelho, como ela está contra a lei. Onde jogos de azar é proibido juridicamente. Então, como que nós atuamos? As nossas construções e reformas, elas existem porque tem um povo ou porque nós imaginamos que um dia nós vamos ter esse povo? E aí a gente constrói verdadeiros elefantes brancos, a gente vira uma construtora onde constrói e reforma o tempo inteiro. A nossa vida pastoral ela gira em torno de ações promocionais onde eu fico o tempo todo pedindo doações e prendas e não sei o que e os agentes pastorais ao invés de eu estar fazendo com que eles visitem as casas eles estão visitando o comércio pedindo doação. Eles vivem em função do dinheiro e não do anúncio do evangelho. Ah, mas tem que pagar as contas. As contas serão pagas e aí é um tema da próxima aula que é sobre a pastoral do dízimo, mas as contas vão ser pagas quando nós tivermos de fato pessoas evangelizadas. Nós enquanto igreja, pode ser que funcione em outro lugar, pode ser que faça sentido para outras instituições trabalhar desse jeito. Para nós, enquanto igreja católica, o centro da nossa vida pastoral é o anúncio do evangelho, é tornar as pessoas amigas de Deus. Eu não tenho outra missão. É claro que dentro do propósito de cada comunidade, de cada instituição católica, este anúncio se dá com características próprias, com uma identidade própria. Pode ser que uma comunidade franciscana é chamada a anunciar o evangelho pela alegria da missão que era própria de Francisco, a alegria de anunciar o evangelho e voltada aos pobres também. Já a Tereza de Ávila tem uma outra característica na evangelização, Santa Teresinha, outra, Nossa Senhora, outra. Mas todos estão a serviço do evangelho, com características próprias, uma identidade própria. É uma igreja com diversos carismas e vocação, mas é uma única igreja com um mandato que é ir de anunciar. Então, nosso negócio é esse todo o resto, o caminho, todo o resto. Gerenciar uma igreja, gerenciar uma instituição católica, exige de nós uma visão. E isso aqui é engraçado porque parece uma visão espiritual, só espiritual e tal, mas não, isso é uma visão de gestão. Com o perdão da palavra, é burrice quando nós fugimos disso. é burrice, é ignorância de gestão e administração. Nos tornamos administradores e gestores ignorantes. Cometemos o grave erro de não fazermos o nosso trabalho pelo qual nós fomos criados. E isso, para qualquer gestor e administrador, é um erro grave, é burrice. nós temos que entender, a igreja é a igreja e é isso que faz ela ser quem ela é por mais de dois mil anos. Nenhuma instituição viveu tanto tempo, nenhuma. Com toda a consolidação que ela existe, nenhuma. E o centro disso foi quem? Foi os eventos e as construções ou foi o anúncio do evangelho? Foi a tradição da igreja? Ou a doutrina? Foi o dizer não para determinadas coisas? Não, a nossa missão é essa no mundo. Então, gestão para nós, enquanto gestão eclesial e administração eclesial, é necessário um olhar fixo sobre a missão e o propósito da igreja. O pároco que tem isso atento ele faz uma revolução na sua comunidade. Se ele coloca de fato a evangelização no centro da gestão e administração, rapaz, ele faz uma revolução na sua cidade, no bairro, no lugar, na comunidade dele. Mas é para esse... E não é fácil? Não, não é fácil. é desafiante demais, muito desafiante. Mas é um constante voltar do propósito. A gente existe por causa disso. Inclusive, de forma pessoal, isso muda a forma com que a gente vive a nossa atividade. eu preciso acordar cedo para fazer... Sei lá, porque eu tenho hoje horário de confissão. Nossa, meu Deus, eu vou passar a manhã inteira ouvindo o pecado dos outros. Se eu olhar só por isso, é uma dor gigantesca, porque eu não... Aliás, eu não quero nem imaginar o que um padre passa ouvindo confissão o dia inteiro ou uma manhã inteira. já acompanhar as lamúrias dos meus amigos já é difícil. Imagina o pecado deles. Mas se ele tiver claro que ali ele está sendo objeto de cura na vida daquelas pessoas e que ele também é curado a ouvir os pecados, ele também é humanizado e ele ali é a figura do Cristo. Opa, peraí. Então não é só eu ouvir um monte de pecado de um bando de miserável que não consegue viver uma vida digna às vezes. Então ele tem um propósito para aquilo. E aí ele passa a ter uma consciência muito maior. Então a gente tem que entender que existe um propósito institucional da igreja enquanto instituição e um propósito pessoal. Ah, eu sou um paroco, por exemplo, eu tive um padre que... um paroco que eu dizia assim, cara, ele é o padre do confessionário. Eu acho que ele nunca deveria sair do confessionário porque ele era... é surreal a experiência e você via nele que a realização da vida dele era sentar e ouvir os pecados. Um santo homem. Eu amo demais ele até hoje, né? Ele mora... inclusive alguns... eu estou vendo que tem a paróquia de Biguaçu aqui. Ele era... não sei se ele é ainda, mas ele era vigar aí. Mas, Ave Maria, eu tinha experiências lindíssimas com o Padre Antero na confissão e a gente sempre dizia aos jovens, o Padre Antero é o padre da confissão. Quantas vezes me atendeu na confissão? Atendia os jovens da confissão dez e meia da noite, onze horas da noite. Ficava lá esperando a gente para atender a gente na confissão. E era lindo aquilo. Tinha seus defeitos, mas os jovens mas os jovens amavam ele porque entendia que aquele lugar era um lugar... E, nossa, tem muitos jovens convertidos na paróquia de Cordeiros que é fruto daquele padre, que é fruto daquelas confissões. Então, é preciso a gente entender qual é o propósito de cada um. E a gente vai... Isso vai, inclusive, fazer sofrer menos. Porque a gente vai... Aquilo que não é nossa missão e a gente não faz bem, está tudo certo. a gente passa a ter um outro... Por exemplo, eu sou empreendedor. Cara, eu amo empreender, mas, meu Deus, fazer a gestão administrativa e financeira da minha empresa é um sacrifício gigantesco para mim. Cuidar de dinheiro é um negócio que se eu pudesse ser um empreendedor e não olhar para isso seria ótimo, mas não é possível, eu preciso olhar. Mas eu aprendi que se eu focar naquilo que é a minha missão, entender isso, fazer essa parte aqui que não é o que eu gosto e é o que mais é difícil para mim, mas eu faço isso porque está ligado ao meu propósito se tornar mais fácil, mais leve. Então, o paroco, aí eu não suporto lidar com as contas da paróquia, mas a evangelização me exige isso. Então, vamos lá. Vamos fazer, né? Porque o meu propósito é evangelizar e se evangelizar exige organizar os boletos todos numa pasta por data, por... vamos fazer, não é, Jesus? Entende o que eu quero dizer? Tudo passa a ter um sentido novo. Qual é o propósito da sua comunidade? Qual é o propósito? Qual é o propósito da comunidade que você faz parte? Essa é a pergunta que precisa ficar nessa formação e que você precisa amadurecer com a sua comunidade, com o seu conselho local. Faça essa reflexão. mapeie isso. Vai mudar completamente a visão das pessoas. Um exemplo de um Golden Circle aplicado numa comunidade. Por exemplo, eu montei aqui a paróquia São Francisco. Por quê? Acreditamos que o testemunho é fonte inspiradora para crer no evangelho. São Francisco tinha muito isso, não tinha? Então, a gente acredita que o testemunho é a fonte inspiradora para crer no evangelho. Então, nós anunciamos o evangelho pelo testemunho. Nós anunciamos o evangelho pelo testemunho. Como que a gente faz isso? Tendo uma comunidade que vive a radicalidade evangélica em seu cotidiano. Então, o testemunho é vivido no cotidiano. A radicalidade evangélica é vivida no cotidiano. O que? Como que a gente faz? O que a gente faz? Desenvolvendo ações queridimáticas com parresia própria da identidade de Francisco, oferecendo um caminho formativo que promova os conselhos evangélicos, que é característica própria dos franciscanos, e contribuir para que não haja necessidade entre nós, que é próprio de Francisco também, a caridade. Então, olha que interessante. O anúncio do evangelho, o anunciar, o evangelizar, que é o negócio da igreja como um todo, na paróquia São Francisco funciona de um jeito. Próprio. Numa identidade própria. Olha que belo isso. se a gente parar para pensar na nossa comunidade. Como é que acontece nas nossas comunidades? Como é que é lá na paróquia de Biguassu? Como é que é lá? Como é que Deus se revela lá na sua missão? Em cada paróquia que está aqui, cada padre que está aqui, pense nisso, reze com isso. Reflita com a sua comunidade, leia os livros tombos da sua comunidade, leia a história e aprenda com ela. ela tem muito a dizer. Você vai ver que faz muito sentido e é uma virada de chave na comunidade. Porque as pessoas vão passar a fazer as coisas não porque nossa, eu tenho que ir lá receber o dízimo das pessoas. Não. Eu estou ali para receber o dízimo das pessoas porque nós acreditamos que o testemunho é fonte inspiradora para crer no evangelho. então quando eu partilho eu vivo esse testemunho de pobreza, de radicalidade evangélica, de obediência, de castidade, porque também está ligado a isso, o uso dos recursos, o uso dos bens. Uma pessoa, por exemplo, que é consumista, com certeza ela tem problemas sérios na castidade. então tudo isso é objeto de trabalho para gestão e administração da igreja. Olha, a gente está num evento sobre gerenciar e administrar bem uma igreja. Só que a igreja ela é igreja. O nosso negócio é evangelizar. E é isso. E agora eu abro para as perguntas para nós fazermos uma partilha se faz sentido, se não faz. e aí a gente vai conversar um pouquinho que agora dessa vez a gente não está no Zoom, então a gente consegue bater papo de forma mais íntima que mais tranquila na sala do Zoom. Então se alguém quiser abrir, eu não sei se as meninas deixaram aberta a sala. Ali o som está aberto? Alguém quer fazer uma partilha ou fazer uma pergunta? Pode abrir o microfone, viu? Bom dia. Padre Armes está falando aqui da Proc. São Francisco de Assis. A Bruna está tentando falar, mas o som não está saindo. Opa! Bom dia! Padre Armes da Proc. São Francisco de Assis. Oi, Padre. depois da pandemia nós não conseguimos fazer um grande trabalho com os jovens. Esse é um desafio dos jovens voltarem ou não sei se é nesse novo tempo essa conjuntura de fazer encontro de grupo de jovens já não responde mais, só seria mesmo encontrões. Não sei se vocês teriam uma ideia de como a gente refazer esses encontros com os jovens mas hoje já não pegam mais grupo de jovens. Nesse sentido a gente está meio perdido. É uma paróquia muito grande que passa muita gente por aqui. Você vê o jovem na igreja, mas não uma formação própria para o jovem. Eles têm cinco missas no domingo, uma no sábado na igreja para duas mil pessoas. Quase todas as missas estão cheias, porém os grupos de jovens entraram numa crise, sumiram. Eu queria, não sei se vocês têm algum lugar que está funcionando, essa nova vida, esse voltar de novo com os jovens. Legal, boa pergunta, padre. O senhor é de qual cidade, padre? Santarém, no Pará. Olha, eu estou indo para o Pará agora, dia 20. Estou super empolgado, estou contando os dias para chegar no Pará. Eu vou para o Diocese de Bragança. Vamos lá. Eu acho que existem alguns pontos importantes que a gente precisa entender sobre a evangelização de modo geral e quando se trata de públicos específicos também. Eu acho que o primeiro ponto é a gente compreender que o mundo mudou e a forma de evangelizar precisa mudar, o que não significa mudar o evangelho. Mas eu acho que muitas vezes a gente está querendo evangelizar as pessoas hoje da mesma forma que a gente evangelizava há anos atrás, onde nós temos um desafio cultural, tecnológico, comportamental, psicológico, e a gente precisa rever esses processos evangelizadores, porque isso é processo, como o senhor estava falando, antes a gente tinha os encontros e tal, é rever esses processos evangelizadores e torná-los mais adequados a este tempo, a este momento e a este público. Eu acredito muito que ainda os pequenos grupos, por mais que nós olhemos, por exemplo, que há os pequenos grupos, as primeiras comunidades, eram coisas de 2 mil anos atrás, mas quando a gente olha hoje os modelos que eu vejo de sucesso na evangelização, principalmente dos jovens, é uma evangelização em pequenos grupos, em pequenos grupos de oração, ou células, enfim, em que você tem um líder com 12 pessoas ali, 12 jovens, que fazem parte daquele núcleo, e eu vou trabalhando com aquele grupo e trabalho um efeito multiplicador, desses 12, eu transformo em 24, e assim por diante. Então, eu tenho ali um trabalho personalizado, eu acho que esse é um primeiro ponto, assim, por mais que a sociedade hoje ela trabalha muito os números, né, a evangelização precisa de fato ser uma evangelização personalizada, uma evangelização muito mais pessoal, então eu acredito que o trabalho com os jovens não foge disso também, né, agora, isso é a formação ali para um discipulado, para um engajamento mais próximo da igreja e tudo mais. Paralelo a isso, eu preciso pensar que a evangelização querigmática na comunidade paroquial, por exemplo, ela precisa acontecer intensamente e com uma frequência e uma rotina muito grande, porque eu tenho que trabalhar a evangelização constante do atrair as pessoas para a igreja. Então, como é que eu evangelizo o jovem de Santarém? o que o jovem gosta de fazer? Ele é o jovem que está nas academias, ele é o jovem que está fazendo passeio ciclístico, está correndo maratona, ele está estudando, se preparando para o vestibular, que tipo de atividade esse jovem faz e como que eu faço para atraí-lo a partir disso, né? Eu já trabalhei com a evangelização de jovens e na cidade que a gente trabalhou, inclusive a Ana também morou nessa mesma cidade e a gente fazia o trabalho com jovens lá em Florianópolis, por exemplo, o jovem gosta muito de atividade esportiva, de trilhas, de natureza, é o jovem meio até ripongo, né? Aqueles jovens hippies que gostam da vida mais na natureza e tal, mas alternativos. E lá foi criado, por exemplo, uma trilha para evangelizar os jovens, aquele mesmo seminário de vida que fazia lá, que a RCC, por exemplo, costumava fazer com pregações, amor de Deus, pecado e salvação com pregações de uma hora, né? De dois dias, a gente fazia uma trilha que durava duas, três horas, né? Acho que era umas duas, três horas em que pregações eram de 15 minutos e ia subindo a trilha e fazendo as pregações e no final tinha lá um momento de efusão, a celebração da missa, enfim. Então você tem que se adaptar àquele jovem e era interessante que a gente fazia seminário de vida na nossa casa, dava meia dúzia, uma vez a gente fez, deu duas pessoas, a gente tem que botar missionário para preencher a sala, enquanto a trilha levava 150, 180 jovens, porque ela atraía mais a Copa, por exemplo, um campeonato de futebol, os jovens gostam. Então eu acho que a gente precisa, na verdade, o homem deseja a Deus, isso é, isso é verdade dita e tem que ser acreditada por nós até o fim. O homem deseja a Deus, seja ele jovem, criança, adulto, velho, morrendo, ele deseja a Deus. O que a gente precisa fazer é, como que a gente faz para despertar esse interesse e saber e fazer com que ele entenda que ele deseja a Deus, que esse desejo que ele tem, essa resposta que ele nunca encontra, porque a sensação é que ele nunca encontra essa resposta, essa resposta é Deus, então como que eu faço para ele ter acesso essa resposta? Como é que eu faço para que ele encontre essa resposta? Então, a gente precisa dar dinâmica à evangelizadora, né? Pedir a Deus aquilo que a gente ouve tanto que é a parresia na evangelização. Nós ainda estamos muito acostumados a uma evangelização do que, ah, sempre foi assim, a gente faz assim. Só que o que funcionou lá atrás não funciona mais tanto hoje. Eu acho que esse é um ponto importante no processo evangelizador, não só do jovem, mas de outros públicos, por exemplo, os idosos de hoje. Eles estão muito diferentes dos idosos de antigamente. Os idosos de antigamente não tinham cruzeiros para ele, ele não tinha as festas, as atividades na academia, a zumba, o fit dance, não sei o quê. Hoje em dia tem um monte, eu tenho uma tia de 60 anos que corre maratona. Ela era para estar na Legião de Maria, mas ela está correndo maratona. Entendeu? Então, a geração é outra, os tempos são outros, e a nossa evangelização não pode ser a mesma, precisa ser outra. O que não é mudar o evangelho. O que não é mudar o evangelho. Jean? Oi? O Padre Laelso aqui de Santarém, também no Pará, aqui na nossa paróquia, na nossa cidade de Guadalupe, quando eu assumi, não tinha grupo de jovens, né? E devido a uma experiência já feita há algum tempo, a gente implementou aqui o teatro. Resgatou, na verdade, um teatro que já havia, já tinha, há muito tempo já tinha deixado de existir, mas a gente resgatou. Nós temos para mais de 60 jovens para o tamanho de uma paróquia de periferia e eu estava fazendo um levantamento agora na Semana Santa, pelo menos 15 das paróquias da cidade estavam fazendo, estavam apresentando algum tipo de espetáculo teatral da Semana Santa. Quer dizer, além disso, algumas paróquias têm investido nos recitais, cantatas e tudo isso vai reunindo os adolescentes, os jovens. Se a gente não cuidar dos nossos adolescentes, nós não vamos ter jovens. Os adolescentes querem estar no grupo de coroinhas, mas ainda não estão preparados para grupo de jovens. Então, a gente precisa ter uma estratégia nesse contexto de onde nós podemos, de fato, inserir estes jovens, estes adolescentes, de tal modo que eles se sintam bem naquilo que estão fazendo. E esquecer que a gente vai ter que começar isso lá com reza, com não sei o quê, com adoração. Eles não vão ainda aderir a isso. Eles precisam criar. E aí a gente tem que saber como fazer para ir criando neles a necessidade disto, que mais tarde eles possam responder a isso. Mas, a princípio, temos que começar devagar com coisas que vão, que vai reunindo, que vai trazendo o senso de pertença. Eu acredito que, a partir daí, a gente pode começar a colocar em prática esse sentido da evangelização, sem querer que as coisas já sejam do jeito que a gente quer que seja, mas no seu tempo. Muito boa essa colocação, Padre. Até eu esqueci de dizer, a arte, ela é uma grande rede de pesca para atrair os jovens e qualquer público, na verdade. quando a gente trabalha a arte, isso tem um peso gigantesco para a evangelização. A arte, outro ponto interessante, a caridade. Jovem adora fazer o bem. Então, crie projetos sociais e envolva os jovens. O jovem gosta disso. Se a gente não envolvê-los, não der trabalho para eles, eles vão ocupar o tempo deles com outras coisas. então envolver o jovem é muito importante. E é isso que o Padre falou, o Padre Aléus falou ali sobre a dimensão espiritual, você vai inserindo gradativamente nesse contexto que os jovens estão trabalhando, como o Dom Bosco fazia. Os jovens iam lá para o oratório, mas era jogar futebol, era fazer atividades de marcenaria, de gráfica, para depois trabalhar com eles o anúncio do evangelho. E isso tornou os salesianos o que hoje ele é. Então, a gente precisa, de fato, compreender que evangelizar, anunciar o evangelho é também uma experiência de testemunho, de presença, de amizade. a gente esquece que antes de dizer olha, Jesus te ama, se eu tiver alguém que eu criei laços de amizade, é essa pessoa que vai me levar para a igreja. Quem me levou para a igreja foi um amigo de escola. Então, isso fez muita diferença. A confiança naquele amigo é que me levou a um retiro. Então, eu fui convidado para a igreja na escola, no ensino médio. Então, tinha alguém que era católico lá e disse aí, cara, a gente já tinha uma certa amizade, já tinha uma admiração por ele e eu vou num retiro. Quer ir comigo? Retiro, é, um retiro, um final de semana e tal, longe de casa dos pais, opa, peraí, 14 anos, passar um final de semana fora de casa com um monte de jovens, aí lá eu fui, e mudou a minha vida para sempre. Então, eu acho que essa experiência precisa ser trabalhada também na nossa realidade pastoral, investir nisso. E aí, isso é um papel de gestão, isso é um papel de olhar para o nosso negócio. Tudo isso que a gente está falando é sobre evangelização e enquanto gestores, isso é a matéria-prima da administração e da gestão de uma igreja. São pessoas. Quando a gente para para pensar pastoral, nós estamos administrando a paróquia. Nós estamos gerenciando a paróquia. Às vezes pode ser que o padre tenha uma visão, ah, eu estou administrando a paróquia, quando eu sento lá para pagar as contas, organizar, não. Ali é a execução de atividades administrativas. Mas gestão é quando você para para pensar no seu negócio e o seu negócio evangelizar. Pois, os meus funcionários aqui na agência, uma das coisas que eles sempre me relatam é a seguinte, Jean, toda vez que você sai do operacional e tu foca na direção da empresa, nós crescemos. Porque você está ali pensando na gestão, uma estrutura na parte do negócio. Quando você começa a olhar o operacional, a gente começa a diminuir esse processo de crescimento do negócio. Do negócio. Alguém mais, gente, quer partilhar? Então, vamos lá, vamos para os recados, os avisos paroquiais. Oi, a Valdirene quer falar? Valdirene, tenta ligar aí o seu microfone. Ligou. Ligou. Bom dia, né? Bom dia. Eu sou da... Eu sou de LaSansa, no norte de Minas. Ixi, travou. Gente, bem na hora que ela ia falar, só porque ela estava certinho até agora. Travou. Bom, vou dando os avisos se a Valdirene voltar, a gente dá a palavra para ela. Então, vamos lá. A gente volta às 13 horas, certo? Com a segunda palestra sobre o papel da Pastoral do Dízimo na Gestão e Administração Eclesial. Então, hoje a gente tem mais uma formação às 13 horas, tá? Quero convidar você a mandar a página do evento para outras pessoas, para a gente ter aí mais gente participando, os padres que estão participando, se puderem mandar nos grupos do Clero, né? Isso vai ajudar bastante na divulgação, tá certo? Então, promova. As palestras da semana estão muito boas, muito boas mesmo. vocês vão ver e a gente tem um material muito legal que vai estar sendo disponibilizado aí para vocês, tá bom? Valdirene, vamos tentar de novo? Você travou para a gente. Como eu já vou começar o meu nome é Valdirene, meu nome é Valdirene, eu sou da paróquia Nossa Senhora do Carmo de La Sance, aqui do Norte de Minas Gerais, aqui do Norte de Minas Gerais, e durante a pandemia as nossas pastorais acabou. E durante a pandemia as nossas pastorais Agora, agora, graças graças a Deus, assim, os jovens aparecem em massa para a apresentação, eu não faço parte do pastoral da joventude, eu faço parte do pastoral do dízimo, mas a gente acabou tendo que envolver, né, eu e o meu esposo, que é o Antônio, e só tudo deu certo, a gente convidou, né, que todos continuem, a pastoral da família, a pastoral do dízimo, a pastoral da juventude, e agora o padre está querendo implantar o nosso padre Nilson, querendo implantar a pastoral da família. vamos rezar e pedir a Deus que tudo dê certo, Deus nosso Senhor do Carmo na frente, tudo vai dar certo. Legal, obrigado pela partilha, viu, que a gente conseguiu entender. uma coisa que todo mundo relata para a gente é, de fato, essa questão da pandemia, né, o quanto ela foi prejudicial para a atividade pastoral ordinária, para os agentes pastorais que desapareceram, não passaram a não participar mais, e tudo mais. Então, de fato, o que a gente precisa retomar é a ação evangelizadora, né, com o que a gente tem, e rever, rever os caminhos que a gente seguiu até agora, né, eu acho que esse é um ponto importante, eu acho que a pandemia, ela tem mais a contribuir com a evangelização do que a perda por causa da pandemia. Acho que a pandemia, ela pôde nos mostrar muitas fragilidades pastorais, e que se bem analisadas, podem ser transformadas, em forças, né, se a gente for olhar, a gente, as paróquias, por exemplo, os agentes desapareceram e tal, isso vai demonstrando o quanto era frágil a nossa ação pastoral, né, porque se você tem pessoas de fato engajadas, a pandemia não iria diminuir a presença dessas pessoas, elas continuariam presentes mesmo estando em casa, né, uma vez eu ouvi uma frase de um padre, que ele falava sobre a questão de como as pessoas estavam assim, ah, porque a gente foi proibido de assistir a missa e não sei o que e tal, e aí o padre, padre Bruno, ele é até jesuíta, ele disse uma coisa muito interessante, ele disse assim, que fé é essa que é tão frágil que quando nós somos impedidos de ir à missa na igreja, no templo, nós não somos capazes de praticar a nossa vivência espiritual dentro de casa, na nossa igreja doméstica, né, não desmerecendo a missa nem nada disso, mas de fato, por exemplo, os nossos irmãos na China muitas vezes não conseguem ir à missa, e nem por isso eles deixam de viver a prática da sua fé, então eles são igreja em qualquer lugar, né, então é importante a gente de fato formar as pessoas para uma vivência pastoral madura, e eu acho que a pandemia nos ajudou muito nisso, nesse sentido de a gente reconhecer que ela era frágil e a gente precisa crescer. Padre Robson está fazendo uma partilha ali, aqui na paróquia São Tomé Apóstolo estamos caminhando com a juventude, porém os desafios são grandes. Trata, hoje, uma paróquia diferente de tantas outras, já administrada, uma realidade marcada por um esoterismo, estamos a caminho de alguma formação com a juventude. São Tomé fica na diocese de campanha. Padre, é muito interessante, assim, precisaria estudar mais a sua realidade, mas, por exemplo, se o senhor está numa cidade onde o esoterismo é muito forte, ou seja, também a comunidade da sua paróquia é uma paróquia que deseja muito espiritual. Pessoas esotéricas são bem espiritualistas. Então, pode ser que o que o senhor mais precise trabalhar com este povo é levá-los à oração. Eu me questiono muito quando, por exemplo, você vê a questão do esoterismo, não só do esoterismo, mas de outras, de buscas por religiões, enfim, isso demonstra o quanto as pessoas querem rezar, elas querem Deus, elas querem encontrar a Deus. Então, elas buscam o que oferecem a elas, elas vão aquilo que, elas, o que encontram, né? Elas vão pegando aquilo que encontram. Então, acho que é muito interessante a gente buscar, se é muito comum na sociedade isso, levar as pessoas a rezar, levar as pessoas à devoção, à piedade popular, à piedade popular, eu sempre digo que, se bem trabalhada, ela é um querigma espetacular, porque quantas pessoas que vão para as campanhas de oração, as novenas e tudo mais, e elas não são engajadas na igreja, mas eu poderia fazer um trabalho de engajamento com essas pessoas. O cerco de Jericó, elas são verdadeiras redes de pesca, o problema é que a gente pega essa rede e não trata o peixe e pescado, né? A gente só pesca e deixa na praia, a rede lá, com os peixes todos na rede, para apodrecer. Se a gente pegar essa rede e tratar o peixe, a gente vai ter um povo engajado. Então, precisa entender bem a sua realidade, enquanto comunidade, enquanto cidade, mas, por exemplo, cidades que têm muito isso, pode ser até mais fácil de trabalhar a evangelização de, por exemplo, uma cidade que é muito secularizada. Por exemplo, existem cidades que são bem secularizadas, né? Florianópolis, por exemplo, é uma cidade extremamente secularizada, com muitas oportunidades de estudo, de lazer, enfim, uma série de baladas, uma série de coisas que eu já conversei com padres que trabalharam em outros lugares que diziam assim, meu Deus, eu acho que Floripa é uma cidade muito diferente de qualquer outro lugar em questão da secularização, né? Então, estudar isso dentro da realidade evangelizadora, o comportamento de cada cidade, da cultura, isso é bem importante, né? Mas essa característica, por exemplo, do esoterismo pode ser, na verdade, uma sede de as pessoas quererem rezar, de quererem a espiritualidade. Às vezes, a igreja perdeu esse olhar e as pessoas estão buscando. Eu sempre falo, né? As pessoas vão para a igreja para encontrar Deus. Não é para o bingão, não é para o bailão. No fundo, elas vão lá porque elas querem encontrar Deus. Então, o que a gente tem que dar para elas é Deus. É isso, a gente precisa encerrar que a gente tem aí um intervalo para o almoço e a gente volta às 13 horas, tá bom? O link já está indo para o WhatsApp de vocês, quem se inscreveu. E qualquer coisa, você pode mandar mensagem lá no WhatsApp. Essa palestra vai ficar disponível para assistir, sim, mas vamos estrear ela no nosso canal no YouTube, provavelmente ainda essa semana, tá bom? Um grande abraço e até daqui a pouco.